Novembro está avançando e o governo do estado tem a intenção de desobrigar o uso de máscaras em locais abertos nas cidades que tenham no mínimo 65% da população com esquema vacinal completo contra a Covid-19. Liberação ainda está aguardando o aval do próprio Ministério da Saúde lá em Brasília, mas quais cidades será que já poderiam adotar nessa medida, liberar máscara em ambiente aberto, nas ruas, por exemplo, caso essa medida já estivesse valendo? Vamos acompanhar a reportagem aqui na tela do Balanço Geral. Os números se baseiam na última atualização feita pelo Ministério da Saúde, dia 23 de novembro. Dos 43 municípios que compõem as regiões do Médio e Alto Vale do Itajaí, 27 já atingiram o percentual mínimo necessário para desobrigar o uso de máscaras em ambientes abertos. Mas para que as pessoas possam tirar as máscaras em locais públicos, os municípios devem atingir pelo menos a marca de 65% da população imunizada contra a Covid-19. Aqui no Médio e no Alto Vale do Itajaí, dos cinco maiores municípios, apenas Brusque atingiu essa marca e aparece com 66,69% da população com o esquema vacinal completo. Eu tenho bastante convicção em dizer para vocês que com 65% ou mais da população plenamente vacinada contra o Covid-19, a máscara em ambientes abertos seria desnecessária. Por exemplo, na praia. A gente não vê ninguém andando de máscara na praia. E a gente tem a certeza de que os números não estão aumentando, mesmo com essas pessoas não utilizando a máscara em ambiente aberto. Rio do Sul está próximo da meta e aparece com 64,88% de imunizados. Indaial tem 64,16% seguido de Blumenau, onde 60,84% da população recebeu as duas doses ou a única dose da vacina contra a Covid-19. Blumenau não recebeu nenhuma nota oficial por parte do governo federal ou do governo do estado em relação à liberação do uso de máscaras. Sendo assim, Blumenau continua com a exigência, por decreto inclusive nacional, do uso obrigatório da máscara. Em Gaspar, apenas 53,75% do público-alvo foi vacinado. A cidade com mais alto percentual de vacinação é Leoberto Leal, com 83,40%. Os municípios de Mirim Doce e Aurora fecham os top 3 da região. Tô na torcida, né, que daqui a pouco vem a liberação aí da máscara nas ruas, pelo menos. Essa certamente deve ser a sua expectativa, né, que essa pandemia termine logo.